Fala meus amigos da internet, tudo certo, tudo beleza? Olha só, eu quero pedir para que você fique até o final desse vídeo para que você veja uma matéria que foi feita há muitos, mas muitos anos atrás e você sabia que eu entrevistei ele, o Gustavo Lima é, essa fera da música sertaneja e você vai ver todos os detalhes agora Olha só, eu sempre gostei de reportagens, sempre gostei da comunicação por isso que o nosso canal é o canal do comunicador, né? Agora, eu estava aqui relembrando das minhas reportagens do passado e eu vi que em uma delas eu entrevistei o cantor Gustavo Lima ele que é da região aí do Goiás, de Goiânia, né? E ele é bastante famoso em todo o Brasil, em todo o mundo e o Gustavo Lima veio aqui a Marabá por várias vezes mas em uma delas eu tive a honra de entrevistá-lo eu fiz uma reportagem que vocês vão ver agora Antes do show, a concentração era lá fora muita gente chegando e crescendo a expectativa de ver o ídolo cantar Antes do show a gente fica bebendo, curtindo curtindo as músicas que fica tocando enquanto não começa aí depois do show também, que continua a bagunça e a gente continua aqui É uma maneira de se divertir bem na casa É uma maneira de se divertir Enquanto uns iam para se divertir, outros aproveitavam para trabalhar e ganhar um dinheirinho extra são os ambulantes em noite de show Ah, bom demais aqui, ó Antes e depois, tudo é bom aqui, ó Então mostra aí, é na hora o especialista? Na hora, na hora aqui, é bem sadinho aqui, ó E a renda, como é que é? 100% Depois do aperto para entrar, com essa multidão aí de gente querendo ver o Gustavo Lima lá dentro o clima começava a esquentar Homens e mulheres, rostos bonitos, charme e gente que colocou a melhor roupa para se apresentar bem naquela balada marabaense Olha, estava tão animada essa festa, estava tão bacana mesmo que, é lógico, né, que faltava aquela chamada assinatura do repórter É a chamada passagem de vídeo Você sabe o que é uma passagem de vídeo? É aquele momento em que o repórter aparece na reportagem A gente chama no jornalismo de passagem de vídeo Mas eu estava tão cansado, já passava aí das duas horas da manhã quando o Gustavo Lima entrou ao palco e eu fiz a minha passagem de vídeo Eu era magrinho, né? Vocês não vão, talvez, me conhecer como eu estou hoje aqui Mas vamos ver como é que foi essa passagem de vídeo Com o momento importante que vive a música sertaneja e o show de Gustavo Lima Antes do show, olha, uma multidão aguardando pelo show mais esperado deste mês de fevereiro No camarim, o jovem cantor da música sertaneja, Gustavo Lima, conversou com nossa equipe Ele estava se sentindo bem à vontade para falar do show e da sua terceira participação aqui em Marabá Feliz pra caramba de estar aqui, né? Terceira vez em Marabá Toda vez que a gente veio aqui para Marabá, a gente foi muito feliz A gente sempre reúne uma grande legião de fãs que vem do estado do Pará inteiro E toda vez que a gente vem para cá é sucesso absoluto Mas Gustavo Lima provou que não é só bom cantor, não Ele comentou também sobre a crise nas letras da música sertaneja atual Um estilo que conquistou o Brasil Se encontra num estado, pra mim, caótico, né? A música sertaneja, a gente compara com o ano passado Hoje praticamente, lógico que a gente tem que fazer música Com certeza, eu acho que a gente tem que fazer músicas pra fazer parte da vida da galera Pra galera dançar, pra galera zoar, pra galera ir pra boate, né? Mas com certeza a maioria dessas letras são de verdade Eu acho que são letras que tem que fazer parte da vida das pessoas E é algo que não está acontecendo Agora chegou a hora do show Foi a vez de Gustavo Lima ir para o palco e fazer o que mais sabe Cantar e encantar a plateia feminina Então tá aí, reportagem especial Gustavo Lima em Marabá Foi feita pra RBA TV, Band, aqui no município de Marabá E se você gostou dessa matéria, gostou do nosso canal Se inscreva, ative aí o sininho pra você receber mais novidades E mais vídeos bacanas, né? Vídeos especiais das nossas reportagens Aqui no Comentando a Notícia Que é um quadro do nosso canal Wellington Moreira, o comunicador Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo Gustavo Lima, eu te amo Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo Aqui na Mãe do Pico, vamos para o Pate da Brasa Fica vendo a pessoa, a píba do mal Amém.